Estreite, água! Aí está! Uma joia amarela! Brilhante! E tem outra charada! Tudo bem, aqui diz A quarta pedra está escondida em um lugar Onde os peixes adoram muito nadar Onde os peixes adoram nadar? Ahá! É! Ahá! Ahá! Espera, por que estamos dizendo ahá? Porque a próxima pedra triangular deve estar escondida no lago Existem muitos peixes por lá O sol está começando a se pôr Eu repito, o sol está começando a se pôr Temos que encontrar a última pedra antes que o sol se ponha Ou não vamos encontrar o tesouro do arco-íris Vamos! Eu peguei alguma coisa E é uma coisa grande E é pesada Vou precisar dos meus estabilizadores Pegar Erguer E mover Conseguiu! Você achou a última pedra triangular Agora a gente só tem que juntar as peças Vamos montá-la no recanto Pro vovô ajudar Somos uma equipe lida Uma grande família Eu tô tão animado Continua, Charger Uau! Uau! Beleza, família Tá mais que pronto Mas cadê o tesouro do arco-íris? Uau! A luz tá levando a gente pro tesouro do arco-íris Eu tô vendo onde a luz tá indo Tem um X marcando o local Pra lá! Obrigado, Tia Crane Vamos! Não temos muito tempo Até o sol se pôr Uau! Continuem! Estamos quase lá! Nós encontramos o X! Eu repito! Nós encontramos o X! Todos preparados? Vamos fazer o que fazemos de melhor Cavar! É um baú do tesouro! Uau! Que demais! Uau! Vovô! Você quer fazer as honras? Oh! Obrigado, Rubble Ferramentas de ouro! E tem pra todos nós! É isso aí! Uau! Iba! Quando eu contar até três Todo mundo ergue a ferramenta pro céu Um, dois, três Boa, dois! O que é isso? Um osso! Um osso? Espera! Esse não é um osso qualquer! Aspera, Wheeler! Modo soprador! Olha isso! É um dinossauro inteiro! Nós encontramos asos de dinossauro! A gente tem que ligar pra prefeita! Muito bem, filhotes! Vamos ver o que acharam Embaixo da terra Ossos de dinossauro? Achei uma foto No meu livro de dinossauros Isso é um Velociraptor Muito antigo! Pode quebrar facilmente Temos que tomar cuidado Bom, uma descoberta especial Como essa Precisa de um lugar especial Pra ficar Eu tava esperando você falar isso Podemos construir Um museu de dinossauros Uh! Vamos construir na cidade Pra ficar mais fácil Pra todos visitarem Incrível! Essa é uma ideia maravilhosa Obrigada, filhotes! Vamos logo, senhor Pateco Vamos contar pra todo mundo De Angra do Construtor Que teremos um novo museu De dinossauros Beleza, família Vamos precisar de duas equipes Filhotásticas pra esse trabalho Willer, como você tem O seu livro de dinossauros Você tá na equipe De inoescavação com o Charter Vocês dois vão escavar E limpar os ossos de dinossauro Equipe de inoescavação! E nós somos da equipe De construtores do museu Equipe de construtores do museu Uhul! E eu vou buscar materiais E encontro com vocês na obra Obrigado, Tia Prane Muito bem, família Vamos, Tino, construir! Roar! Cava, 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 cava! As minhas patas estão cansadas Aspera, Willer! Qual é o tamanho dessa coisa? Esse não é o Velociraptor É o segundo dinossauro Esses são os ossos de um estegossauro Uau! Dois dinossauros em um dia! Melhor eu ligar pro Rubble E atualizar ele Rubble, eu tenho boas notícias Encontramos uma segunda ossada De um dinossauro Uau! É um tiranossauro Rex? É o meu favorito Foi mal Não é um tiranossauro Rex Nós encontramos os ossos De um estegossauro Isso é muito filotástico O dobro de dinossauros É o dobro de diversão Não se preocupa, Wingsy Vamos levar você e seus ovos Pra um lugar melhor Pegar Erguer E mover Poxa vida Eu sempre quis uma cozinha com vista livre Mas não desse jeito Tchau, tchau, Wingsy Até mais! Vejamos Se eu fosse uma mamãe águia Onde eu colocaria o meu ninho? Willer! Uma árvore! Ah! Uma árvore! É mesmo um ótimo lugar pra pôr um ninho Não! Na estrada! Cuidado! Uau! Ai, não! Ovo! Volta aqui! Isso não é bom Não é nada bom Não se preocupa, Wingsy Nós vamos recuperar o seu ovo Sem problema Hum, isso é um grande problema Beleza, Charger Um ovo flutuando pelo ar chegando Oh! Aspira, Willer! Modo assoprador Opa! Eu peguei! Poxa vida, poxa vida! Tá funcionando! Te peguei! Aqui está, Wingsy Willer resgatou o seu ovo Acho que podemos dizer que o meu plano foi Maravilhoso Essa foi boa, Willer Maravilhoso Não foi engraçado, Wingsy? Espera! Ainda temos que ir para o seu ninho em um lugar quente Já sei! Aquela árvore recebe muito sol Podemos usar aqueles troncos ali Pra construir uma plataforma para o Wingsy Vamos fazer isso! Serrote! Bom trabalho! Tá tomando forma Vamos pregar! Nós conseguimos! Cuidado! Bom trabalho! Mais um prego pra martelar e... E pronto! Trabalho feito! Hora de conhecer a sua casa nova, Wingsy Pegar, erguer e mover! Com cuidado! Acho que ela disse muito obrigado na língua das águias Vem! Vamos ver se o Rubble e a Migs precisam de ajuda Tchau, Wingsy! Eba! Os filhotes voltaram! Uhul! Rubble e sua turma! Valeu, filhotes! Muito bem, família! Vamos fazer uma casa na árvore! Tá na hora de construir! Charger subindo! E galhos prontos pra descer! E galhos prontos pra descer! Sirrote! Ei, Charger! É bom ver você se... Ramificando! Hora de um toque da Migs nessa casa na árvore! Preparar! Preparar! Apontar! Pintar! Amarelo! Azul! Azul de novo! Mais azul! Vermelho! Cranky! Cranky! Rubble, que tal me erguer? Eu e a Cranky vamos deixar segura a casa na árvore! Deixa comigo, vovô! O Rubble está a costos! É! Vai lá, vovô! Consertar algo antigo é maravilhoso! Como embeleusado o velho se dá novo! Pronta e segura! Cranky, você ainda leva jeito! Já podem escalar para a casa na árvore! Muito bem, vovô! Muito bem! É só agarrar e puxar! Estão indo muito bem! Nós conseguimos! Eba! Finalmente a gente pode escalar! Eu sou uma esquilinha feliz! Muito bem! Eu já vou me juntar a vocês! Que legal! Toquem aqui! Fato curioso! Essa árvore está de volta ativa graças a vocês, filhotes! É um prazer ajudar! Sim! Pode pintar! Tá bom! Então precisa de um toque de melancia da Mix? Sem problema! Oh! Spray de tinta! Preparar! Apontar! Pintar! Ih-ha! Bom trabalho, Mix! Ficou parecendo uma melancia de verdade! Motor, dá uma volta e faz o esquilo ir atrás da sua... Melancia! Esquilo atrás da motor! Enquanto você faz isso, temos que dar um jeito de manter a melancia de verdade segura! Como temos que proteger uma melancia gigante, não seria divertido se... Construíssemos um recipiente gigante, super forte e super seguro para a melancia! Uh! Um recipiente tão forte que protegeria a melancia de um... Esquilo! Vai, motor, vai! A motor tem uma melancia! Vem, esquilo! Segue a motor! Tudo bem, Mix! Tá na hora... De construir um recipiente super forte à prova de esquilos! Esquilo não me pega! Ah, cadê o esquilo? Olá! Esquilo! Oh-oh! Você me pegou! Ah! 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 Coitadinha do esquilo! O esquilo só quer comer! Ah! A motor teve uma ideia! Ótimo trabalho, fazendeira Soys! Eu vou fazer uma melancia enorme! Olha que melancia enorme! Uhul! Essa redome elegante vai manter a minha melancia bem protegida! Obrigada pela ajuda, filhotes! Ah! Rubble e sua turma ficam felizes em ajudar! Eu quero agradecer a motor também! É... Aonde aquela filhote foi? A motor teve uma ideia pro esquilo nunca mais comer as frutas da fazenda! A motor vai mostrar! Auuu! Pequena horta pro pequeno esquilo! Mas que ótima ideia! O esquilo tem a própria hortinha dele! É! Agora o esquilo não vai comer as frutas e vegetais grandes! Tá na hora do seu lanche, esquilinho! A fazendeira Zoe falou hora do lanche! E agora eu só consigo pensar em comida! Vixe! O Mek Tartaruguinha tá flutuando pro mar! Willis! Se você empurrar o Mek Tartaruguinha até o farol, eu posso pegar ele com a minha rede! Isso é muito arriscado! Se você errar, o Mek da Tartaruguinha vai acabar flutuando no mar pra sempre! Então é melhor eu não errar! Willis! Eu vou esperar do lado do farol! Eu não vou decepcionar! Vamos rodompear! Bom trabalho, Willis! Continua! Willis! 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 Olha o farol! Bem à frente! Deixa comigo, Rubble! Ieparuzi! 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 Eu... Tô... Pronto! Eu também! Uma tartaruga conquistada indo na sua direção! Ieparuzi! Lá... Vamos... Nós! Cheguei! Preciso de ajuda! O Rubble está a postos! Rubble! E Charger! Nós dois ajudamos! Obrigado por me ajudarem, Rubble e sua turma! Ei, Mek Tartaruguinha! Você tá bem? Ieparuzi! Tá legal! Uma tartaruga salva! Agora, vamos devolver a estátua! Venham todos! Venham todos! Bom, eu sei que todos estão tristonhos e tudo mais por causa daquela estátua ter desaparecido! Então... Eu fiz... Isso! Nada! De nada! Sou eu! Agora, vocês podem visitar ela todos os dias para agradecer pelo cara mais especial de angra do construtor! Ai, e pra onde foi o sol? E é Tartaruziiiiiii! Mek Tartaruguinha! O que você tá fazendo aí em cima? Era pra você ter se livrado dessa estátua! Quer dizer... Eu não pedi pra ele fazer isso? Quem fez isso? Tá bom! Eu fiz isso... Foi mal? Já que o Dentinho gosta da floresta, não seria divertido se a gente construísse uma floresta na ponte! É! Se a ponte parecia só mais uma parte da floresta, o Dentinho não vai saber a diferença! Olha, eu gostei dessa ideia! Eu também! Pro Dentinho atravessar a ponte de fato, vamos cobrir ela de pedra, terra e mato! Oh ah ah ah... Essa terra vai deixar a ponte parecida com o chão da floresta! O Rubble está a costos da terra. A floresta também tem muitas pedras. Troncos. E arbustos. Arbustos precisam de água para crescer. Preparar. Apontar. Água. Eu não sei dizer onde a natureza acaba e a cidade começa. Uau, eu estou na ponte. É muito legal. Será que o Dentinho vai achar incrível? Vai lá, Dentinho. A ponte está te esperando. Uau, é igualzinha a floresta. Você vai adorar, Dentinho. Vamos, use a ponte, Castorzinho. Vai, Dentinho. Vamos atrás, Dentinho. Olha, os patos adoraram a ponte. E um esquilo. Eu quero muito perseguir o esquilo. Mas eu não vou. Que bom que ele gostou da ponte. Todos os animais gostaram da nova ponte na floresta. Menos, talvez, Castores? Eu acho que ele vai usar a ponte. Você consegue, Dentinho? Dentinho. 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 O Dentinho gostou da ponte de Castor. Eu repito. O Dentinho gostou da ponte de Castor. Não é só uma ponte de Castor. É uma ponte para os animais. E uma ponte para filhotes também. Eu estou sentindo a energia. Conta mais fatos curiosos. Bom, o fato mais importante do dia é que as abelhas ajudam as flores a crescerem. Então, temos que proteger nossas amigas abelhas. Então, nós só temos que tomar muito cuidado ao transportar as abelhas. Bom, desculpa dizer, mas essa colmeia é grande demais para transportar. Ela tem que ficar aí. Ai, não. A biblioteca tem que ser nessa árvore. E não podemos mexer nas abelhas. Ah! Jack, é isso. É, é isso aí. Espera, isso o quê? Não vamos mexer na biblioteca, nem nas abelhas. Hã? Não seria divertido se mantivéssemos as abelhas, construíssemos uma caixa de vidro segura em volta. Ah, quer dizer uma coisa tipo assim? Pode ter uma abertura em cima para as abelhas poderem voar quando elas precisarem. Guarda a floresta rosa aqui demais! A sua ideia! Lá vai o Chad! Com uma caixona de vidro para colmeia. Muito bem. Por falar em segurança, quando o assunto é abelhas, mantenha a distância e se mova bem devagar. Devagar. Entendi. Devagar. Uuuh! Você conseguiu! As abelhas parecem felizes. Muito bem. Eu já tenho todo o chá, mas ainda não encontrei o... Uau! Essa biblioteca loja de chá vai ficar incrível. Pena que não tem mel para o chá. Na verdade, mais um fato curioso para vocês. Essa biblioteca loja de chá vai ter sua própria fábrica de mel fresco. Essas são abelhas do mel, o que significa que elas fazem mel. Uau! Abelhas do mel! Mel fresco? Não tem nada melhor que isso. Será que elas não vão se importar? Não, elas têm bastante. Essa é uma ideia cinco estrelas. A nossa biblioteca loja de chá agora tem chá e mel. Mas ainda falta uma coisa. Camila! Livros! Eu trouxe muitos livros. E um deles é o novo livro do Rei Aurtur. Isso! O livro novo! O livro! Vamos voltar com o livro novo! Uuuh! 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 Vamos arrumar os livros! Uuuh! E eu vou dar um toque da Mix pra esse lugar. Oh! Sprint tinta! E nós apresentamos a biblioteca loja de chá. Chá com mel fresco. Muito bom! Uuuh! Eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. Tá quase pronto. Só falta um balanço. Eu tive uma ideia. Não seria divertido se o balanço não fosse um balanço. E se o balanço for um pneu? Ha, 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 ha Eu tenho que ser ligeiro. Eu tenho que destruir o parquinho todo antes que as crianças entrem aqui. Eu vou começar por esse pneu balancente. E aqui? Quase lá. Venham, crianças. O balanço de pneu é por aqui. Eu tenho que me esconder. Tá legal. Bem quietinho. Você sou adora ao balanço de pneu. Me ajuda! O Speedmaster tem apuros. Temos que ajudar ele. Vamos! O Rubble está a postos. Socorro! Para esse troço! O Speedmaster está indo em direção às crianças. Hora do trabalho em equipe. Socorro! Espera um pouco. Lá vem ele. É meu! É meu! E peguei você! O Speedmaster está pronto para a ação. Fora do meu caminhão! Bom, filhotes. Vocês não fizeram um trabalho muito bom nesse balanço? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu tirei os parafusos, mas eu não queria que ninguém se machutasse. Principalmente eu. Tá legal, Mac Tartarudinha. Vamos indo. Sem palmas pra mim. Zona de construção. Vem aqui. Atrás das cornes laranjas, por favor. Não se preocupem. Vamos tirar vocês daí. Oi! É, tá ficando pior. Você tem alguma ideia de... Como me tirar daqui? Eu tenho sim. Lá vai o Charger! Hora de pescar um Speedmaster! Pegar. Erguer. Sim! E mover! Cuidado, Charger! Essa coisa é pesada. Eu vou precisar dos estabilizadores. Muito melhor. Agora vamos tentar de novo. Pegar, erguer e mover. Pra valer dessa vez. Bom trabalho, Charger. Ah, é. Bom trabalho. Mas você demorou bastante, hein? Foi mal. Eu quis dizer obrigado. É, nossa, eu preciso melhorar nos agradecimentos. Ah, poxa vida. Com esse buraco gigantesco no meio da rua principal, eu vou ter que acabar cancelando o nosso desfile. Só temos que encontrar uma solução construtiva. Ele tem razão. Eu vou ajudar. Não fazendo nada. Tá bom, eu vou ficar bem aqui caso precisem de mim. Rubble e sua turma podem construir essa rua. Tia Crane, pode trazer o material do recanto? Pode deixar comigo. Trago mais material pra construir a rua já, já. E nós podemos preencher o buraco e arrumar a bagunça do Speedmaster. Quem estiver pronto pra trabalhar, já pode uivar. Ah! Vamos reverter o dano. Esse é o plano. Despejando terra. Às vezes construir pode ser um trabalho sujo. Trabalho sujo. Porque tá despejando terra. Muito engraçado, Willie. Eu trouxe mais material pra construir a rua. Valeu, Tia Crane. Agora um pouquinho de concreto de secagem rápida. Vejamos. Eu vou adicionar cimento, areia, pedrinhas e um pouco, mas não muito, de água. Hum. E agora, esse filhote vai misturar tudo. Preparar. Apontar. Concretar. E agora, uma camada de asfalto. Por que ela não segura? Ah! Vocês encontraram a Truffles! Todos estão esperando pra conhecê-la na fazenda. Nós encontramos. Mas ela não deixa a gente salvar ela. Esse não parece um oink de ajuda. Esse é um oink feliz. Olha pra gente. Amigas lamacentas. Uh! Tá quente aqui, não tá? Aposto que essa lama é refrescante pra sua pele, né? Você tá tentando se refrescar. Ah! Então é isso que ela tá fazendo? Fazendeira Zoe, você aprendeu uma coisa nova sobre porcos. E a gente também. Os porcos rolam na lama pra se refrescar. É, isso mesmo. Parece que eu tô pegando o jeito de ser fazendeira. Os porcos rolam na lama pra se refrescar. Bom saber disso! É uma pena não ter lama pra Truffles se refrescar no celeiro. Ah! Foi por isso que a Truffles não gostou do celeiro. Eu posso gostar de coisas limpas, mas a Truffles gosta de lama. Lama no meu pelo! Tudo bem. Eu limpo depois. Agora nós temos que construir um celeiro com uma coisa que gosta. Lama! Oi, pessoal! A fazendeira Zoe já vai chegar aqui com a Truffles. Até lá! Vamos enlamear esse celeiro! Eu nem acredito que eu disse isso. Ha, 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 ha! Ah! Soldadora! Terra despejada! Eu repito! Terra despejada! Mix, agora é sua vez! E o que eu vou fazer é dar a esse celeiro um toque lamacito da Mix? Preparar, apontar e lamear! Bom trabalho! Pessoal, conheça minha amiga Truffles! O seu novo celeiro lamacito tá pronto! E aí, Truffles? Você gostou? Ai, não! Ela não gostou da lama? Não. Eu acho que ela não gostou. Eu acho que ela amou! Ha, 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 ha! Uhul! Ah! Ah! Essa é a última luz! Manda ver, motor! Ligando as luzes! Atenção! Em três, dois, um! Uau! Ai, cara! Camila! Tudo pronto pra aterrissagem! Dessa vez, pra valer! Entendido, Rubble! Agora eu consigo ver a pista! Robo e turma Eu tô impressionada Vocês fizeram uma pista ótima com luzes bem brilhantes Tá pronta pra grande surpresa, motor? Sim, sim, sim O que é? O que é? Venham! Vamos precisar de todos os filhotes e todos os veículos pra fazer isso Eu tô muito animada, que demais! Um, dois, três, puxem! Tô o que, tô, hein? Tá quase, tô! Um patinho grande! Uau! Feliz aniversário, motor! Uau! Você achou isso, filhotástico? Então se liga nisso! Aperta esse botão, motor! Uau! Muito divertido! Eu amei o patinho grande! Ah, e tem mais uma surpresa de aniversário, motor! Surpresa, motor! O vovô trouxe todos os meus amigos! Que hora de festeira! O que me diz da gente começar essa festa com bolo de aniversário em formato de pato? Você disse festa? Pode deixar comigo, vovô! O DJ Rubble tá na casa! Ah, quer dizer, no lago! Escutem, filhotes! Eu tenho uma turma que é a sensação! Com mil ferramentas pra construção! É isso aí! Entrei, River! Vrum, vrum, vrum! O córrego acima tem de vá... Hã? O córrego congelou? Tá totalmente congelado! E escorregadinho! O clima frio congelou o córrego! Isso não é bom! Eu repito, isso não é bom! Como vamos levar o telescópio pro topo da montanha a tempo da estrela cadente agora? Ai, tudo bem! Acho que não vai dar pra tirar uma foto dessa vez! Valeu por tentarem, filhotes! River, tem uma coisa que você tem que saber sobre o Rubble e sua turma! Nunca desistimos! Porque sempre há uma solução construtiva! Nós só temos que descobrir como dirigir pelo córrego congelado! Mas tá bem escorregadinho! Bom, o gelo não tá tão fundo! Uh! Britadeira! Se a gente quebrar ele em pedaços, vai ficar mais seguro! E pra conseguirmos quebrar tudo isso de gelo, eu sei exatamente quem chamar! Motor! Motor! Você pode descer pra quebrar o córrego congelado? Porque... Oh-oh! O que aconteceu? Talvez a motor não tenha escutado! A gente precisa que ela... E mais dois! E mais dois! Nossa, eu tenho que tirar uma foto disso aqui! Boom! Isso foi demais, motor! Uhul! Valeu, motor! A motor fez vários booms! E agora nós conseguimos dirigir pro topo da montanha! Ah, é melhor a gente correr se quiser ver a estrela cadente! Manda bem, motor! Venham, turma! Vamos pôr o telescópio na plataforma! Tá ficando mais escuro! River! Nós apresentamos o Observatório de Ancra do Construtor! Uau! Isso é demais! Uhul! E bem na hora! Olha! Ela tá ali! A estrela cadente! Eu tenho que tirar uma foto! Uau! Rubble e sua turma, muito obrigada! Vocês são construtores incríveis e... Amigos incríveis! Temos que ser rápidos! Não temos muito tempo! Última coisa pra consertar! A parede! Finalmente! A prefeitura tá consertada e sem mais barulho! Oh! Olha, Rubble! Acho que eles sentem falta de viver na prefeitura! Mas a prefeitura é grande demais pra eles! Eles vão se perder e fazer barulho de novo! George, eu tive uma ideia! Nós construímos a casinha pros patinhos de borracha da motora! Oh! Eu sei o que você tá pensando! Vamos nessa! Ei, ratinhos! Fizemos uma coisa pra vocês! Uma mini prefeitura! E ela é toda de vocês! Seu novo lar! Oh! Isso não é a coisa mais fofinha! Ai, que ótima ideia! Obrigada por salvarem o dia, filhotes! Eu pratiquei o meu discurso! E agora eu posso fazer sem preocupações! E vocês finalmente vão ouvir a grande surpresa! Uhul! Uhul! Saudações, cidadãos de Angra do Construtor! Como sua prefeita, eu estou aqui para anunciar uma coisa muito especial! Para celebrar a nossa maravilhosa cidade e unir ainda mais a nossa fantástica comunidade, eu apresento pra vocês o primeiro, o fantástico, o fabuloso, o divertido! Uhul! George, fogo de artifício! Uhul! Uhul! Uau! Isso é muito legal! É muito bonito! Essa foi uma surpresa filhotástica! Ei, George, bom trabalho! Tá na hora de abanar e dançar! Resolvemos o barulho! Robô, sua, durma! E foi filhotástico! É o nosso dom! Oi, dia Gray! Oi, filhotes! Oi, fazendeira Zoe! Uau! Essa plantação parece estar com muita sede! Nós temos que trazer aquela água pra cá bem rápido! E aí? O que me diz, Robô? Eu digo que tá na hora de construir um canal pros vegetais da fazendeira Zoe! Lá vai o Charger com os canos! Esses canos são perfeitos pra transportar a água do rio! E vamos usar essas bombas para levar água à colina acima pelos canos Charger! Uma bomba de água, duas bombas e três bombas de água! Tudo pronto! A água nós vamos levar pros vegetais a gente regar! Temos que usar muito mais canos pra subir a colina! Essas barras de aço vão deixar o canal bem forte! Eu posso ajudar nisso! Saudadora! Trabalho filhotástico, Mix! Uau! Olha só esses filhotes! São profissionais! Uau! Ah, ainda não acabamos! Temos que cobrir com concreto de secagem rápida! Eu já volto! Preparar! Apontar! Concretar! Robô e sua turma orgulhosamente apresentam o novo canal da fazendeira Zoe! Uau! E ficou pronto bem na hora! As minhas alfaces parecem ter piorado! Por que você não faz as honras, fazendeira Zoe? Um, dois, três... Água! Água! É disso que eu tô latindo! É! Vocês conseguiram! Ai, vocês salvaram os meus vegetais! Agora eu tenho alface pra vender na minha feira livre! Hora de construir uma pista de skate pra Tia Crane! Pegar, erguer e mover! Pegar, erguer e mover! O Rebel está a postas! Tia Crane vai poder fazer umas manobras iradas nesse cano! Depois de um rápido toque da Mix! Ah! Solta a tora! Cano pronto! Meio cano! Já tô indo! No seu tempo! Sem pressa! A gente pode ir bem devagar! Não é... Não! Vamos rápido! Já tô pronta! Tá bom! Lá vou eu! Tomara que os filhotes já tenham terminado! Ih! Tá mais, mais de pronto! Sabem do que isso ainda precisa? De um toque skate-tástico da Mix! Esprego de quinta! E... Pronto! Filhotástico, Mix! Ficou incrível! Beleza! Vamos ver essa lagoa que vocês passaram o dia inteiro fazendo! Isso! Isso é uma pista de skate! Skate! Rau! Esse tempo todo vocês estavam construindo uma pista de skate! Uma pista de skate pra você, Tia Crane! Sabrina! Obrigada, filhotes! Essa é a melhor surpresa de todas! Muito bem, meus filhotes! Vocês usaram os restos da construção anterior pra construir uma pista de skate! Tia Crane, agora que você tem um lugar pra andar de skate, quer andar um pouquinho? Ah, é claro que eu quero! Mas antes, preciso trocar a minha roupa... Pra uma um pouco mais incrível! A minha antiga roupa de skatista ainda serve! Lá vou eu! E o giro... do Tornado! Yeah! Ok, pessoal! Hora de construir um túnel! O Rebel está a postos! Beleza, Willer! Pode levar! Limpeza completa! Esse é a meta! A motora faz boom! Bem delicada! Cava, 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 cava! É assim que cavamos! Pode vir! Pode vir! E... Para! Agora, Ergui, por favor! Caso pedras caiam em cima do nosso túnel, essas arruelas de metal vão manter as paredes extra fortes! É! Pedra nenhuma vai estragar esse túnel! Furadeira! Ahá! Então por aí é isso que você queria aquelas arruelas de metal! Muito esperta, Mix! Ei, pessoal! O show da Sierra logo vai começar! Será que conseguimos terminar esse túnel a tempo? É claro que conseguimos! Somos Rumble e sua turma! O Rumble está a postos pra cavar! Você está conseguindo, Rumble! Continua! Nós estamos quase do outro lado! Eu tenho só pensado em atravessar pro outro lado! Eu tenho só pensado no lado que é melhor! Filhotes, esse túnel ficou super incrível! Muito obrigada! Não tem de quê! Vem com a gente até a entrada do construtor pro seu show! Sierra! Sierra! Eles chegaram! Sierra! Sierra! Eu tava com tanta saudade! Você conseguiu! Bom, eu consegui graças a esses filhotes incríveis! Eles são heróis da construção! Muito bem, construtores! Temos que quebrar a entrada e os degraus de concreto e construir novos! Hora de construir! Espera! Eu não tinha visto que eram tantos degraus assim! Eu vou precisar de muito mais concreto! Eu vou ligar! Tia Cranny! Preciso de mais concreto! Trabalho grande por aqui! Não se preocupe, Mix! Eu chego rapidinho com mais material! Espera aí! Agora você vai ficar sozinho! Bem no dia do vovô! Não se preocupa comigo! Eles precisam de você! Tá bom! Eu vou tentar voltar o quanto antes! Sacos de concreto chegando! E agora descendo! Valeu, Tia Cranny! Tá na hora de me estourar! A motor faz boom! 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 Beleza! Beleza! Preparar! Afogar! Cimentar! Tá quase pronto! É só reconstruir a cerca e pendurar a placa! Ah, ótimo! Oh! Por que a maçaneta tá esquisita? A maçaneta tá quebrada! Não consigo abrir a porta! Não se preocupa! A gente conhece alguém que tem muitas maçanetas! Peguei! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Vovó! A maçaneta da porta do senhor Gabriel quebrou! E precisamos de uma nova! Por acaso sabe onde podemos conseguir uma? Você sabe? Eu tenho todo tipo de maçaneta! Uma com certeza vai servir! Queremos queijo! 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 Não! Essa aqui é ao trabalho! É um engarravamento de sorvete! Eu repito! Um engarravamento de sorvete! Pessoal! Eu contei pra todo mundo sobre a máquina do senhor Carlos! Fantástico! Oh! Só tenho um problema! Onde eles vão estacionar? Bom! Se eles precisam estacionar, que tal um estacionamento? Mix! Você é tão esperta! Vamos construir um... Bem... Ali! É! Espera! Tem árvores aqui! A gente não pode machucar elas enquanto construímos! Tem razão! Rob e sua turma não derrubam árvores! Oh! Puxa! Obrigado por construir esse estacionamento, filhotes! Agora, se me derem licença, eu tenho um sorvete de ração crocante pra preparar! Hum... Sorvete de ração crocante! Brr! E voltei! Tá na hora de construir um estacionamento! Preparar! Apuntar! Aspultar! Hora de deixar lisinho! E eu chamei a filhote perfeita pra essa tarefa! A motor tá pronta! A motor deixa lisinho! E mais lisinho! E mais lisinho! Tchau! Valeu, motor! Agora o toque final! Estrela de quinta! Uau, filhotes! Meu próprio estacionamento! Agora os clientes podem estacionar e também podem testar a super máquina de Sunday! Uau! Mas são muitos carros! Eu repito, são muitos carros! Espero que todos caibam no estacionamento! Só tem um jeito de descobrir! O Rubble está a postos pra descobrir! Olha, papai! O estacionamento tá pronto! Tem razão, filha! Os filhotes fizeram um ótimo trabalho! Por aqui! Estacionem nas vagas vazias, por favor! Obrigado, Rubble! Ai, achei uma boa vaga! Obrigada, Rubble! Quem quer Sunday? E aí? Hora de construir! Eu tô ansiosa pro festival de bicicleta! Bicicleta! Lily, eu acho que você tá grande demais pra esse triciclo, filha! Papai! Eu vou pra bicicleta de criança grande! Isso mesmo! E olha só! A bicicletaria do Sr. Shelley fica ali do outro lado da rua! Oi, gente! Eu sinto muito! Acabaram de comprar a última bicicleta! E eu tô tão ocupado me preparando pro festival da bicicleta Que acabei esquecendo de pedir mais bicicletas! Acabaram todas! Poxa vida! Essa não! Sr. Shelley, a minha filha Lily não tem uma bicicleta pra hoje! E nem todas essas crianças! Ah, eu me sinto péssimo! Se eu tivesse uma loja maior, eu poderia ter muito mais bicicletas! Ah! Espera um minuto! Eu já sei quem pode ajudar! Venham comigo! Olá, construtores! Eu tenho uma pergunta! Vocês poderiam construir uma bicicletaria bem grandona? Assim, eu poderia ter bicicletas pra todas as crianças! Sem problema! Feliz em ajudar! É isso mesmo! Podemos construir qualquer coisa pra cidade! Obrigado, filhotes! Vocês serão os heróis de Angra do Construtor! Eu vou pedir agora pra entregarem mais bicicletas! E nós vamos buscar materiais de construção! Vamos, filhotes! De volta pro recanto! Ouviu isso, Mac Tartaruguinha? E para o zinho! Ah! Se alguém vai construir uma enorme bicicletaria e ser o herói de Angra do Construtor... E se alguém serei... É... Eu! Tudo bem! Eu só preciso de... Materiais de construção! E eu já sei de onde eu posso pegar! Ah! Emprestado! Ah! Mas quem eu quero enganar! Eu quis dizer pegar mesmo! Doce! Adivinha só! Filhotes! Bora! Mac Tartaruguinha! Senhor Carlos! Oi, filhotes! Eu tava tão animado com a minha nova pipocaria que eu coloquei todos os grãos de milho que eu encontrei nessa panela gigante! Eu mal posso esperar pra aquecer todos esses grãos mais tarde pra eles virarem pipoca! Puxa vida! Eu tenho que convidar todos da cidade pra grande inauguração de hoje! Eu preciso de cardápios, cadeiras e mesas e... Vocês podem construir em volta da panela pra mim? Eu tenho tanta coisa pra fazer até a inauguração! Não tem problema, senhor Carlos! Nós podemos deixar ali pra que seja parte do local! Muito bem, família! Hora de construir! Uma nova pipocaria na cidade? Eu trabalho pra isso! Toda pipocaria precisa ter piso! Preparar, apontar, cimentar! As nova panela gigante de grãos de milho! Uma pipocaria no formato de um pacote gigante de pipoca saindo! Pegar, erguer e mover! Martelando aqui, e aqui, e aqui! Trabalho feito! Martelar nesse calor dá muito trabalho! Esse sol tá forte! Que barulho foi esse? Não deve ser nada! Sacassou! Tá igualzinho a um pacote enorme e gigantesco de pipoca! Quase lá! Tá só precisando de um toque da Mix! Preparar! Apontar! Pintar! Isso sim! É uma pipocaria! Ainda bem que tá quase acabando! Tá ficando cada vez mais quente aqui! Hã? Hã? Ei! Essa é a segunda vez que eu escuto esse barulho! Pá, pá, pá! Eu acho que tá vindo... Lá de dentro da pipocaria! Ah, não! O sol tá batendo aqui e esquentando os grãos! E eles estão estourando! Isso não é bom! Isso não é nada bom! Temos que construir o telhado agora pra bloquear o sol! Vamos! Ah! Esses patinhos gostaram muito do novo lar! Tem que ter uma solução construtiva! Uma em que os patos possam ficar aqui! Mas se eles ficarem aqui, como nós vamos construir uma escola? Charger, é isso! É! É isso! Espera! Isso o quê? Os patos vão ficar aqui! Não seria divertido se... Nós construíssemos a escola ao redor do Lago dos Patos! Assim os patos podem ficar! E as crianças podem ter uma escola! Eu sabia que tinha uma solução construtiva! Mix! Você é uma filhote muito esperta! Hora de... Construir! Pronto! Fundação feita! Lá vai o Charger! Com blocos de concreto! Lembrem! Construção em forma de U! Em forma de U! Saquei! U é o formato, esse é o trato! Somos uma equipe unida, uma grande família! Martela, fura, pinta! Deixemos excelente! Somos uma equipe unida, uma grande família! Uma grande família! O telhado está chegando! Chegando igual um latido! Porque nós somos cachorros! Essa foi boa, Willer! Quase terminando a escola, em volta do lago do lado de fora! Agora está na hora de um toque da Mix nessa escola! Uau! Ela ficou linda! Filhotes, eu não sei se as crianças podem esperar muito mais! Já terminamos! Dá uma olhada! A nossa nova escola! Obrigada, filhotes! Eu vou buscar as crianças! Tchau, querida, querida! Tchau! Bom, não seria divertido se... Todo mundo pudesse ir pra água pra brincar no monstro marinho! Em uma longa passarela de madeira! Oh! Quer dizer construir um pir até o monstro marinho! Que ideia, filhotástica, Mix! Vamos lá! Hora de... Construir! Charger, será que você pode me ajudar com essas estacas? Vamos pôr elas dentro do oceano pra começar o pir! Pode deixar comigo! Lá vai o Charger! Pegar... Erguer... Como fazemos a estaca ficar? Fácil! Só temos que fincar as estacas no fundo do mar! E eu sei a filhote perfeita pra essa tarefa! Marreta! É o motor! Bate! 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 Trabalhe, filhotástica, motor! Obrigada! Beleza! Vamos pôr mais estacas pra instalar a madeira pro pier! Estacas indo pro lugar! E é o motor! Bate! 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 Instalando placas de madeira! Placas sendo pregadas! Tenho que prender esses suportes nas estacas! Oh! Soldadora! Bom trabalho, turma! O pier tá mais que pronto! Que demais! Bom trabalho, Rubble e sua turma! Tudo que ele precisa agora é... De um pouco de cor! Hora de dar um toque da mix! Sprint e tinta! Preparar! Apontar! Pintar! Uhul! Amei as cores! Tão divertido! Uau! Valeu, Chad! Oh! O pessoal esperando tá com calor! Nada que um parque aquático de monstro marinho não resolva! Vamos testar! Ligão! Conseguimos! O parque tá pronto! Todos podem se refrescar! O parque já tá liberado! Tá legal, construtores! Temos que construir um lava-rápido pra prefeita Greatly! Hora de construir! Vamos começar usando a minha escavadora! Concreta o puxão do lava-rápido! Lá vai! Preparar! Apontar! Cimitério! Cuidado! Lama! Charger! E dá uma mãozinha! Lá vai o Charger! Pegar! Erguer! E mover! Bom! Obrigado! Fóssil! Uau! Ficou ótimo, filhotes! E agora, a parte mais importante do lava-rápido! O super tanque de sabão! O sabão vai dentro desse tanque, passa pela mangueira e depois elimina toda a lama! E eu fiz a mistura perfeita de sabão! A moto da prefeita vai ficar reluzente de tão limpa! O que é isso? Esses filhotes irritantes estão construindo o lava-rápido pra limpar a moto da prefeita Gretelwey! Assim ela pode ganhar a corrida! Isso não pode acontecer! Eu preciso de um plano! Acabei de pensar em... Oh, mais uma! Yeah, Paruse! Eu não acredito que fizeram tudo isso por mim! Obrigada, filhotes! E agora, é hora de limpar! Oh, eu amo tanto limpar! Eu amo muito! Eu vou tirar todo o sabão e substituir por lama bem pegajosa e cimento! Rápido, McTartaruguinha! Vamos, eu tenho que correr! Ah, quando a lama e o cimento forem espalhados pela moto toda, vai virar uma lama dura feita pedra e eles nunca vão conseguir limpar! Liga o lava-rápido! Uma moto suja passando! Não tá parecendo o som da limpeza! Não se preocupe, prefeita Gretelwey! A sua moto vai sair limpinha em... Três... Dois... Um... Gol! Muito bem, família! Tá na hora de construir... Bem em cima do nosso estacionamento! Lá vai o Chark! Com colunas de aço! Um pouco mais! Pode descer, Chark! Isso! Soltadora! Perfeito! A nossa garagem tem que ser resistente para os nossos amigos sorveteiros! Pronto! Devagar! Devagar! A chave eu vou girar se o parafuso apertar! Vamos ter espaço para estacionar carros... E... Bicicletas! E já tá mais que pronto! Oi, Sr. Shelley! Que bom que vai usar as vagas de bicicletas! Oh! Estrela de tinta! Agora todos podem vir de carro, bicicleta... Ou até usar a super máquina de sorvete! Todas as ruas levam ao sorvete! Como vamos trazer os carros pra cá? Parece que vocês precisam de uma guarda de trânsito como eu! Eu sempre tô preparada! Ai, que bonito! Eu adorei! É tão brilhante! Como é que funciona? Vamos ver quem é o primeiro! Eu cuido disso! Oi, família! Por aqui, por favor! Muito legal, né, Sr. Carlos? Totalmente! Rubble e sua turma arrasaram de novo! Hora de recepcionar os clientes felizes! Um pra você, e pra você, e duas cerejas no topo pra você! Ah, filhotes! A garagem é um enorme sucesso! Assim como a super máquina de Sunday! Hum! Super Sunday! Parece tão delicioso! Ah-ah! Tá sonhando de novo! Isso pode ajudar a acordar ele! Sanday de ração crocante? Hum! Sim, por favor! Uh! Eu vou fazer pra todos vocês, filhotes! Obrigado, Sr. Carlos! Vamos, família! Hora de... Construir! Primeiro, temos que nos livrar desses degraus! Motor é com você! A motor faz bom! Quando temos pedaços de degraus pra limpar, tem só um filhote que eu posso chamar! Wheeler! Eu levo-se embora! Limpeza completa! Essa é a meta! Ah! 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 Medir duas vezes, cortar uma! Ou... É medir uma vez e cortar duas! Ou só cortar muito! Hihihi! Aí, pessoal! O que a serra disse pra madeira? Um dia eu ser rei como você! Hihihi! Hihihi! Beleza! Vamos montar a estrutura! Martelo! Hihihi! Hihihi! A estrutura da rampa já tá quase pronta! O que quer dizer que estamos prontos pra... Preparar... Apontar! Concreto de cegagem rápida! Hora de deixar bem lisinho! Lisinho! Hihihi! 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 Corrimãos pra segurança prontos! Muito bem, Omar! Pode testar! Huf! Eu amei essa rampa! Tô quase lá! É! A rampa funcionou! Ei, filhotes! Vocês arrasaram! Hihihi! 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 Ele tem razão! Por favor, me desculpa, Sr. Pateco! Não podemos sair até eu receber aquela entrega do... Hihihi! Hihihi! Sem atrasar, o Omar faz a sua entrega chegar! Ah, muito obrigada, Omar! Eu não encontrei a antiga colheira do Sr. Pateco, mas agora posso levar o meu amiguinho para passear e... E você machucou a perna! Tá tudo bem com você? Claro, foi só uma lesão de basquete. Logo, logo, eu tô melhor. E graças ao Rubble e a sua turma, consegui chegar aqui em cima sem problemas. Ah, essa é uma ótima rampa, filhotes! Eu não acredito que ainda não tínhamos uma! Ah, uma entrega feita! Ah, me ajudem! Ah, Rubble, se não tem escada, como ele vai descer? Sempre há uma solução construtiva. Vamos construir um escorregador. Hora de construir! Estamos quase chegando. Espero que a construção esteja indo bem. Charger, levanta o escorrega que eu dou um suporte com a minha escavadora. Lá vai o Charger! O Rubble está a postos! Hora de trabalhar em equipe, Charger! Prontinho, Speedmeister! Pode descer! E não esquece de falar... Essa é a melhor parte! Não sei não, hein? Eu ainda vou ser o herói de Angra do Construtor. Deixa pra lá! Lá vou eu! Oi! Oi! Oi, Chão! Que saudade! Senhor Speedmeister, como construir uma bicicletaria antes da gente? Eu acho que eu já sei. Ele pegou as nossas coisas pra construir. Ah, tá! Isso! Bom, agora eu entendo que o que eu fiz foi errado e eu sinto muito por isso, mas tipo, eu que peguei os seus materiais. Isso explica porque o prédio tá balançando. Os Speedmeister não usou o concreto pra construir a fundação. Ah, quis demais ver a minha bicicletaria. Prestes a cair? Meu Deus! Ah, tudo que eu posso dizer é... Foi mal. Acho que eu... Já vou! Vamos lá, família. Vamos deixar essa bicicletaria segura. Preparar... Preparar... Apontar... Cimentar! Té, Mix! Agora podemos construir uma bicicletaria segura. Continua vindo. Tá ficando bom. Soltadora! Feito! A loja tá segura e pronta pras bicicletas. Uau! Beleza, família. Vamos construir duas rampas enormes. Hora de construir! Continua vindo. E desce. Eu tô martelando. Eu tô martelando. Eu tô martelando. Eu tô martelando. Estamos todos martelando. A gente conseguiu. Lixando a madeira pra ficar bem lisinha. As rampas tão ficando boas. Agora elas só precisam de um toque da Mix. Oh! Spray de tinta! Gente! Tá quase pronta pro salto. Só precisa secar. Oi, filhotes! Vocês falaram pra testar as rampas. Então lá vamos nós! Espera! A tinta ainda não tem seca! Olha, eu sinto muito. Eu não percebi que a tinta ainda tava molhada. Tá tudo bem. É só pintar de novo. Espera aí, Mix. A tinta ficou cheia de marcas de pneus. Temos que limpar antes de pintar de novo. Bom, como especialista de limpeza, Mix, eu sugiro que você faça o seu incrível sabão super espumoso. Vamos fazer agora. O meu sabão faz muita espuma. E eu só preciso apertar esse botão uma vez pra uma gota. Preparar. Apuntar. É isso a boa! O sabão tá funcionando! O que tá acontecendo? A Wincy gostou de apertar aquele botão. Ah, não! Wincy, para! Por favor! Ah, não! Olha! A rampa! O sabão tá levando a rampa embora. Vai! Cuidado com a rampa! Sempre há uma solução construtiva. Tem razão, Rubble. O primeiro lava-rápido servia pra limpar lama. Mas nós temos que construir um ainda maior pra limpar lama e cimento. Com escovas maiores e sabão mais ensaboado. E água saindo de mangueiras gigantes de alta pressão pra quebrar todo o cimento. Que ideia filotástica! Hora de construir um super lava-rápido! Materiais chegando! Legal! Descendo! Bom trabalho! Vai, uma mãozinha! Maravilha! Indo pro lugar! Novo tanque de sabão! É tão grande! Contemplem o super lava-rápido! Prefeita Great Way pode mandar a sua moto! Empresa completa! Essa é a meta! Funcionou, funcionou, funcionou! Eu tô tão animado! Eu tô sentindo a energia! A prefeita Great Way, agora você já pode correr! Eu posso sim! Uau! Eu nunca tinha visto a minha moto limpa desse jeito antes! Muito obrigada, filhotes! Eu vou mostrar pro Speedmaster que ele vai precisar de mais do que esses truques sujos! Pra me impedir de vencer a corrida! Uau! Cadê a prefeita Great Way? Eu achei que ela quisesse correr hoje! É, parece que não, que pena! Vamos começar! Vai, fala, vai, vai, fala, fala! Oh, tá bom, tá bom! Acho que teremos que começar sem ela! Preparar! Apontar! Essa sim foi uma entrada triunfão! Peraí, o quê? Como? Onde? De onde ela veio? Volta aqui! Eu tenho que ganhar! A minha poça de lama favorita! Parece que eu tenho mais uma chance de enlamear tudo pra prefeita! Até lá mais! Oh, tarde demais pra contornar a moça! Eu não preciso contornar quando eu posso ir por cima! Só temos que construir uma sala de jogos antes que o Lucas e a Lily voltem! Hora de... Construir! Beleza, motor! O esquilo já foi! Agora é com você! A motor faz... Bum! Ainda bem que aquele esquilo foi embora! Porque as vibrações da batida da motor fez todas essas bolotas caírem da árvore! O esquilo voltou! Esquilo! Esquilo! O esquilo! Ai, não! Quero muito correr atrás dele! Mas temos que construir! Uh! Motor, para! Esquilo! Esquilo! A motor tá bem! Tá tudo bem, parece! Tá tudo bem, parede! E aonde o esquilo foi? Eu não sei! Mas enquanto tiver bolotas por perto, ele vai voltar! É isso! Eu tive uma ideia! Uh! Aspira, Wheeler! Ótima ideia, Wheeler! Sem bolotas, sem esquilos! E sem acidentes! Desculpa, Rubble! É muito divertido brincar com o esquilo! Eu sei, motor! Eu adoro correr atrás deles! Eu gosto muito mesmo! Mas temos um trabalho a fazer! O que quer dizer... Sem correr atrás do esquilo! Não temos mais que nos preocupar com o esquilo! Eu tô com todas as bolotas que o esquilo queria bem aqui! Ops! Ultrapassei a capacidade de bolotas! Vamos continuar a construção! Adoro a hora de limpar! Hora de fazer a fundação da sala de jogos! Preparar! Apontar! Confrutar! Pegar! Erguer! Botar todas as estruturas no lugar! A motor tá trabalhando! Sem perseguir o esquilo! Muito bem, motor! E pronto! Trabalho feito! Uau! É muito mais fácil construir sem um... Esquilo! 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 Vamos, família! Tá na hora de construir! Robo e turma, passando! Sem atrasar, o Omar faz a sua entrega chegar! Ah, mais sementes! Obrigado, Omar! Sem atrasar, o Omar faz a sua entrega chegar! Obrigado, Omar! O que eu posso falar? Você nunca decepciona e entrega sem atrasar! Muito bem, eu tenho uma última entrega. Mas vocês não precisam construir uma rampa. Porque eu posso entrar sem problema... Para uma entrega especial! A minha tinta expulsou rocha de diversão! Obrigada, Omar! Não tem de quê! Eu quero ver o que você vai pintar com ela! Opa, tenho que ir! Sobrou o tempo certinho para jogar basquete com os meus filhos! E eu tenho o tempo certinho para misturar a tinta no Mega Misturador... Para um novo projeto de arte! Essa filhote vai misturar! Venham ver! Uau! Olha pra isso! Que bonito! Isso ficou demais! Filhotes! Todas as entregas foram feitas! E nós ganhamos um mural incrível! Uau! Vocês filhotes são mesmo fantásticos! Oh! Ficamos felizes em ajudar! Ei, família! Tá na hora de abanar e dançar com o Omar, o Lucas e a Lily! Nós construímos rampas! Propostou a turma! E ficaram filhotásticas! É o nosso dom! Saca só isso! Saca só! Eu tenho trabalhado nisso! Direto na cesta! Eu pego! Abanar, dançar e marcar! Hora de construir! Pode encher, Rubble! Que eu levo tudo embora! Eu sou mestre da limpeza! Venha em formato de osso! Tá ficando bom! Ok, Mix! Estamos prontos! Preparar! Apontar! Concreitar! Escutem, construtores! Peguem alguns canos! A nossa super banheira vai precisar de muita água! Pode deixar! Pegar... Erguer... Erguer... E mover! O Rubble está a postos! Cavando uma vala pros canos! É isso aí! Chave! Eu tenho que apertar um pouquinho e... Acho que já deu! Eu amo a minha chave! Trabalho feito! Willer, o que é isso? Bom, isso é muito interessante, Rubble! Olha, a mistura de sabão vai aqui dentro! E as bolhas saem pela fonte de bolhas de hidrante! E aí que eu entro! Sou especialista em bolhas! Posso fazer uma leva de bolhas pequenas, bolhas médias, bolhas grandes, bolhas escorregadias! Uau! Eu sou a filhote certa pra isso! Melhor eu começar a mistura pras bolhas! Patinho! Motor, ouviu isso? A Mix vai fazer bolhas pra você! Aí aposto que você vai amar banhos! Banho não é divertido! Patinho é muito divertido! A Tia Krennicar todo mundo limpo pra foto, então temos que deixar esse super banho extra super! Uau! 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 Obrigado, Willer! Chega de escorregar! Apenas nas bananas! Passando com areia pra vocês não escorregarem mais! Olha! Paramos de escorregar! Paramos de escorregar! Uau! Isso tá tão escorregadinho! Não tá mais! Obrigada, Willer! Limpamos todo o sabão e areia! Ah, filhotes, vocês são os melhores! Agora nós vamos consertar a rampa pra você poder dar seu salto! Vamos! Hora de construir! Hora de construir! Então, Mix, do que ela precisa? De um toque da Mix! Ah! Spray de tinta! Escuta, Sr. Pateco! Quando a gente estiver voando no ar, não esquece de sorrir pra nossa foto, viu? Você consegue, prefeita Gregway! Diga, sabão! Sabão! Isso sim que é uma foto! Obrigada, filhotes! É sempre um prazer ajudar! Aí, família! Hora de abanar e dançar! Construímos duas rampas! Provação, turma! Ficaram filhotásticas! É o nosso dom! Hora de construir! Aqui, motor! Deses bolotas! Deses bolotas! Estamos chegando! Espero que os filhotes tenham acabado! Um comedor ou filhotásticos de esquilo? Pronto! Ele precisa só de mais uma coisa! Eu aspirei mais algumas boladas! Muito bem, esquilo! Pode vir comer! E brincar! O Lucas e a Lily já estão chegando aqui! Lava e o Tioque! Lava e o Tioque! Lava e o Tioque! Préparat! Apuntar! Pintar! A motor está esperando a família! A motor está vendo a família chegando! Família chegando! Família chegando! Todo mundo se esconde! Surpresa! Nós pedimos para o Rubble e a sua turma construírem uma sala de jogos! Uou! Uma sala de jogos! Obrigada, mamãe e papai! Valeu, filhotes! E esse balanço é tão divertido! Eu adoro o mosquete! Que mesa legal! Isso é tão confortável! Esse é o lugar perfeito para uma fogueira para assar marshmallows! Delícia! Pegar pedras, erguer pedras e mover pedras! Ao redor da fogueira! Vamos trazer algumas árvores, por favor! Cerrate! Vamos cortar para que pareçam árvores de verdade! E tentar para que pareçam árvores de verdade! Uau! Ficou igualzinho a um acampamento nas montanhas! E tá mais que pronto! O que achou do nosso acampamento no recão? Eu adorei! Agora vamos acampar! Primeiro, vamos comer o famoso chili do vovô de vocês em volta da fogueira! Depois vamos fazer uma trilha! Eu adoro a natureza! E trilhas! E por último, vamos finalizar a noite assando marshmallows em volta da fogueira! Por acaso, tem algum filhote aqui animado para isso? Hummm... Marshmallows... Eu, 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 eu! Delícia, delícia, delícia! E a melhor parte é que vamos fazer tudo isso embaixo de um lindo céu noturno! Espera, eu esqueci de uma coisa! A noite fica escuro aqui! E eu tenho medo do escuro! Não se preocupa, Robo, não vai ficar escuro demais! O aplicativo do Centro de Ciências diz que teremos céu limpo! Com lua cheia e muitas estrelas! Então, não vai ficar muito escuro! Pra comer marshmallows tostadinhos! Isso aí! Mas primeiro, nós vamos jantar! Vamos buscar seus potinhos! Sobe aqui! Temos mais sementes lá na fazenda! Uhul! Uma já tá no meu capacete! Desce a gente, Charger! Todas as sementes vão aqui dentro! Hora de um toque, Tami! Feito! Pronto! Escorregadores pra sementes descerem! Esse comedor tá ficando muito bom pras galinhas! Ei! Volta já aqui! Isso não é seguro! Por que, Lene? A galinha atravessou a rua! Pra chegar do outro lado! E de novo, e de novo, e de novo! Me ajudem! Eu tive uma ideia! A sua amiga Beni tá aqui, Lene! Entra aí! Tem bastante semente! Duas já foram! Falta uma! Rubble! Temos um problema com a galinha no recanto! No recanto? Estamos indo! Que é Crane? Vovô! Tão fazendo o que aqui? Então, nós não podemos entrar no lar! Olha! O Guindarce tá maluco! Não acredito! Isso quer dizer... A Jenny tá na dor do Guindarce! Ah! Como nós vamos descer ela? Subindo lá! Eu já volto! Doido! Doido! Essa foi por pouco! E divertida! Uou! Jibbaker! Agora vamos levar vocês três de volta pra fazenda! O Rubble está a postos com seu farol! Eba! Rubble! Olha, essa é uma ótima ideia, Rubble! Todos aproximem seus veículos e acendam os faróis! Nós temos luz! Eu repito! Nós temos luz! Então nós podemos continuar construindo uma casa prudentinho! Muito bem, meus filhotes! O Dentinho com certeza vai amar essa casa! Eu espero que sim! Vamos levar ela pro rio e ligar a luz da cidade! Aí, Dentinho! Estamos indo e esperamos te ver sorrindo! Cuidado, Willer! Vamos bem devagar! Não queremos nenhum contratempo! Chegamos! Tá pronto pra sua nova casa, Dentinho? Pegar, erguer e mover! E então, Dentinho? O que você achou? Ele gostou? Ele gostou? Ele gostou? Isso me deixou muito feliz! Oh-oh! Abra um espaço pro Checker! E pro Dentinho também! Nós estamos sentindo energia! Motor! A casa do Patinho tá pronta! Uau! A Motor adorou! O Patinho também adorou! A família do Patinho também adorou! Obrigada, Rubble! Obrigada, Charger! O alerta latido! Vamos, Charger! A gente brinca mais depois, motor! Tá bom! Tchau, tchau! Oi, Prefeita Greatway! Oi, Rubble e Charger! Eu tenho um problema! Preciso praticar um discurso que eu vou fazer hoje à tarde! Pra contar pra toda a cidade uma grande surpresa! Mas alguma coisa na prefeitura está fazendo um barulho tão... O que foi esse barulho? Exatamente! O que foi esse barulho? Não se preocupa! A gente descobre e conserta! Sempre há uma solução construtiva! Vamos, Charger! Até mais! Oi, Rubble! Oi, Charger! A gente já volta! Temos um conserto na prefeitura! Mandem um oi pra prefeita Greatway por nós! Tá bom! Pode deixar! Olha! É o senhor Shelley ali! Oi, filhotes! Eu tô super ocupado na bicicletaria hoje, mas eu não podia perder o grande anúncio da prefeita! E a gente veio ver o grande barulho! E o discurso! Obrigada por virem, filhotes! Eu estava praticando o meu discurso! Eu vou anunciar uma grande surpresa! Uuuu! O trabalho hoje é construir uma porta de entrada nova! Vamos ver se esses filhotes conseguem! Porta nova? Sem problemas! Bora mostrar pro Hank como fazemos, Mix! Deixa com a gente! Primeiro temos que tirar a porta antiga! E eu tenho a ferramenta perfeita! Chave de venda! Agora eu posso desparafusar as dobradiças do batente da porta! Hora de cortar a porta nova no tamanho certo! E agora vou pôr dobradiças na porta nova! Uh! Não seria divertido se... a gente fizesse uma porta que abre em cima e... embaixo! Sim! Você é uma filhote muito esperta, Mix! Hora de prender a porta nova quente! Muito legal! Agora só temos que ver se o Sr. Shelley gosta da nova porta dele! Ah! Lá vem ele! Voltei! Ah! A minha bicicletaria é longe mesmo! Sr. Shelley! Fala pra gente! Ficou filhotástica? Ou ficou filhotástica? Ah! Com certeza ficou! Mas acho que não era disso que eu precisava! Ah! O quê? Mas o que era, hein? Oh! Vamos ver o que aconteceu! Desculpa, filhotes! Eu tô tão ocupado e tenho tanta coisa pra fazer hoje que não me lembro do que eu preciso! Será que precisa consertar as janelas? Parece que foram danificadas com a chuva! As minhas janelas? Ah! Eu acho que pode ser isso mesmo! Desculpem! Eu tenho que voltar pra loja! Um contratempo! Mas não é nada que esses dois filhotes não deem conta! Isso aí! Vem, Mix! Vamos voltar ao trabalho! Primeiro, vamos remover a janela e a estrutura antiga! Pronta, Mix! Pronta, Rubble! Assim! Continua o bom trabalho! Ficou ótimo! Bom trabalho! Uau! Eu adorei! Pelas ferramentas! Alguns cortes na serra de mesa e vão parecer asas de morcego! Isso vai ajudar a motora a usar asas! E com isso, ela pode bater as asas! Que asas maleáveis! Boing, boing, boing! Agora só precisa de um toque da Mix! Stretch, tinta! Vamos erguer essa filhote morcego! A motora parece um morcego! E agora pode voar como um... Motor morcego! Filhote morcego! Voa com o motor morcego! O morcego filhote acha que o motor é um morcego! Continua voando, motor! 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 Oi, pessoal! Nós já voltamos! Vamos só levar o morcego filhote pra casa! Ele falou morcego... Levar o quê pra casa? Vem, morceguinho! Segue a motora mais seco! Olha, olha, é a sua família! Olha, olha, é a sua família! Motor, você deixou aquele filhote muito feliz! Tô orgulhoso! Ah, é melhor a gente voltar pro recanto! Tá todo mundo esperando a gente! Tchau, morceguinho! A motor volta pra te visitar! Êêêê! Tem que acelerar! Os filhotes precisam de mim! E a cidade também! Tiramos a estrutura de madeira! É com você, Mix! Estrutura deve dar! Eu só espero que dê pra encher de concreto antes da água chegar aqui! Tia Crane! Você trouxe as britas? Ah, eu trouxe sim! Mas... A estrada está bloqueada! Essas árvores devem ter caído depois que vocês passaram! Eu acho que eu não vou chegar a tempo! Mamãe, passa por elas! Faz bom! Bem que eu queria motor, mas eu não tenho uma bola de demolição igual a sua! Bola de demolição? Tia Crane, isso me deu uma super ideia! Já sei como podemos fazer concreto! Obrigado pela ajuda! Nós vamos ficar bem! Boa sorte e nos vemos no recanto! Rumble! A Mix não pode fazer concreto sem as britas! E nós não temos mais tempo pra voltar pra esmagadora! Quem precisa de uma esmagadora quando se tem... A motor! A motor faz boom? Onde? Lembra das pedras que nós tiramos quando chegamos aqui? Eu já entendi! Rubble, quer falar comigo? Não seria divertido se... A gente esmagasse as pedras! A motor faz boom! E mais boom! E mais boom! A motor faz britas! Trabalho filhotástico, motor! Mix, pode misturar! Eu trouxe muitas britas! Prontinho! Eu coloquei cimento, areia, água e britas! E agora... Essa filhote vai misturar! Essa não! A água tá vindo! Eu repito! A água tá vindo! Ainda bem que eu fiz concreto de secagem rápida! Preparar, apontar, concretar! Assim que eu terminar, podemos gerar a estrutura de madeira! Uhul! Conseguiu! Conseguiu! A represa funcionou! A represa funcionou! Por isso o Capitão Rodovalho não consegue ver! Tá com muita neblina! Eu repito, muita neblina! A neblina não me desanima! Vamos! Hora de construir! Fundação Provarão! Lá vamos nós! Preparar, apontar, concretar! Charger! Preparar, apontar, colocar tijolos! Tá bom! As paredes estão ficando bem altas! Vai ser um farol bem grandão! Fazemos as camadas uma a uma! Porque nós somos... Roboval da lua do mar! Ah! Spreadtita! Charger! Traz a luz! Uou! É grande! Muito, muito, muito grande! Lá vai o Chard, com o telhado do farol O farol tá mais que pronto Quando a gente ligar, o capitão rodovalho vai poder navegar em segurança até aqui Olá, filhotes Prefeita Greatway, olha só a nossa ideia brilhante O farol tá pronto pra ser ligado Capitão rodovalho, o farol funciona Oh, eu estou vendo essa luz fantástica E isso quer dizer que eu te vejo em breve também, mana A motor faz boom Pegar, erguer e mover Beleza, pode carregar Tá bom, Willer, é a sua hora Leva esse lixo lá pra lixeira Limpeza completa, essa é a meta Beleza, família Vamos construir uma ponte rápido e com segurança Hora de construir Isso Tá legal, hora de dar uma boa escavada Uau, olha como essa viga de aço é enorme É a maior coisa que eu já carreguei Filhotástico, Charger Hora do concreto Mix é a sua vez Como é uma construção rápida e segura Eu fiz uma mistura de concreto de secagem rápida Essa filhote vai misturar Preparar Preparar Apontar Conquertar Boa, Mix Seu concreto especial tá quase seco Legal A motor faz boom Boom Esse parafuso aqui com toda a certeza vai manter essa ponte em pé Parafusos, eu amo parafusos Trabalho feito Descendo Bom trabalho Tá ficando bom A nossa loja de coisas gostosas vai ficar bem aqui Que obra a prima põe a placa aqui em cima Eu só preciso fazer linhas assim Todos vão saber onde parar os carros para assistir o filme Oh, Sprint Tinta Tenho que construir a estrutura para nossa tela de cinema Estrutura da tela indo para o lugar Uma tela de cinema gigantesca chegando Pegar Pegue E mover Essa sim É uma tela de cinema filotástica Exatamente como esse cinema ao ar livre Eu adorei Hora de assistir ao filme Venham provar o meu novo sabor de pipoca É a super pipoca de morango Cidadãos de angra do construtor Estão prontos para assistir ao super esquilo rodopiante No nosso novo cinema ao ar livre E aí É a super espiritual A motor não tá pronta Pronto, agora a motor tá pronta Oh, minha companheira de cinema Então muito bem Graças aos filhotes, a noite de cinema vai começar Eu sou super esquilo rodopiante Sempre que eu caio, eu sacudo a poeira e me levanto de novo É, super esquilo rodopiante Somos uma equipe unida Uma grande família Martela, fura, pinta Deixamos excelente Somos uma equipe unida Uma grande família Martela, fura, pinta Deixamos excelente Precisa construir? Construímos pra vocês Somos uma equipe unida Uma grande família Uma grande família Uau Essa família sabe mesmo construir pra valer Ah, esse é só o lado de fora Espera só até ver lá dentro Mas ainda não Nós ainda temos que construir Eu mal posso esperar pra ver Todo quartel de bombeiros precisa de um cano de aço Sim Preparar Apuntar Soldar Pronto, motor Pode testar a porta da garagem Funciona Pra baixo e pra cima Então isso vai aqui E aqui Ah, eu adoro organizar Pronto, Marshall Agora tá mais que pronto Olha só o quartel de bombeiros Marshall, ele tá pronto pra um resgate Só tem um jeito de descobrir Quem quer me mostrar? Eu quero Eu quero Tá legal Então vamos começar Porta da garagem Ali A porta da garagem funciona bem Paredes bem firmes O teto ficou bom Pneus adicionais Baldes Chaquetas de bombeiros Escadas Pás Institores de incêndio Ah E nós temos Mangueiras Capacetes E botas Tudo bem guardado no armário Legal Tem uma coisa que todo quartel de bombeiros precisa Mas eu não vejo Encontrei Alguém já testou esse cano pra ver se dá pra escorregar rápido? Marshall, Marshall Olha A motor faz Opa Estamos bem Estamos bem É, o cano funciona Tudo bem Mas tem mais uma coisa que eu preciso olhar Tenho que garantir que o caminhão cabe aí dentro Será que vai caber? É, combi Legal Agora só falta fazer uma coisinha Tá na hora de dançar e abanar nessa casa na árvore Construímos uma casa na árvore Bravo sou a turma E ficou filhotástica É o nosso gol Gol Ha, ha, ha now